Calma não, peguei a pedra, pô, caiu pro pedido, você só não limpou ela Já que você vai entregar a minha, é melhor nós iniciar a outra Não, se você quiser me dar a derrota Não, que derrota? Me trata de bandido da polícia Batei pra mim que eu te dou dois Quê? Te devolho os seus dois, vou ficar só com os dois Se eu bater nele, empata Abatei se empata com ele ou eu sou campeão? Não vou apostar, mas se eu bater nele Melhor ainda que eu sou campeão E se eu bater? Não, se eu bater eu sou campeão Se eu bater, peraí, se eu bater eu ganho Não, esputa comigo de novo É, eu tenho que... Uma vitória e empate, eu bater Aí volta o jogo, aí volta o jogo Aí volta o jogo Se eu ganhar Bom, se eu ganhar de certa forma eu perco Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar que tá correndo ali Eu já tô no pódio, eu já tô no pódio Se empatar volta o jogo Valdomiro, vamos jogar que tá correndo ali Ele é burro, ele é burro Ele é burro Ele é burro, começa a empatar Se empatar Se empolgou Mas tá 3 a 0, não chega no tubo já, fora isso aí Fiquei pra 4 Se empatar aqui Não posso perder a contagem, tá? E é melhor de 10? Não, esquece o negócio de 10 E é melhor de 10? Não, de 10 não vale não E é melhor de 10? Claro que não vale 10 não vale porque 10 é ator E é melhor de 10? É melhor de 10 E é melhor de 10 E é melhor de 10 E é melhor de 10 O Leymão ficou currado, não ganhei hoje não Leymão ganhou Leymão saiu daqui apanhado onde eu bati 5 a 3 nele Eu bati 5 a 5 a 5 E aí bateu 3 Se lá é o morango aqui do nordeste É, vai acabar na peste Aí eu andei tanto no balão, uma turma aí danada, hein? Mano, rua Certa junina? Certa junina que quebrei tanto no balão Não, agora nem que algum mesmo Não, agora nem que algum mesmo Hoje de manhã, por exemplo Por exemplo, é o outro cara que narrou o jogo no Brasil. É um boiandista que vai aposentar depois da Copa. Vai narrar mais jogo no ano. O Romano tá velho já, né? Ele não tá querendo mais mexer no Copa. Mas que ele rasga a boca até no canto pra falar do gol do Brasil é mais errado. Mais emocionante, né? Se for contra a Argentina então, aí que ele grita. Vixe! E aí a Argentina foi campeão no negócio lá. Foi na Copa... Em cima da Itália. A Itália também nem brincou pra Copa, porque o time tá ruim, hein? Quem diga que a gente já teve um... A pandemia, né? A pandemia atrapalhou lá demais, a Itália. Jesus fez 19 vezes na seleção. E eu dei contato com o nome daquele. Agora que fez um gol. Foi o mais ruim do mundo. Jesus! É. Não, rapaz. Ele deixou o Hulk do lado de fora, pô. E quem conhece Jesus? O Hulk, o Hulk é. O Hulk ele fazia até... O empate não serve pra nenhum de vocês, pô. Angel, fica quieto aí. O empate é meu. Fica quieto aí, para de encher o saco, senão é bagunça. O jogo e pronto. Devolvo cada um de cada um, pô. Cê sabe o que... Não, sabe o que tá perdendo. Diversão assim não pode falar. Não. Dá um tempo aí, Henrique. Tem que perder, pô. Não. O cara tem que saber respeitar a regra de jogo. Se o Tuca ganhar, volta o jogo. Se você ganhar também, volta. Se eu ganhar, cê ganha. Eu ganho. É. Se eu empatar, cê ganha. Não. 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 O cara tem que respeitar a regra. Eu tenho uma vitória de empate. Você tem uma derrota e tá aí disputando. Tuca tá jogando pra se ele ganhar você, ele disputar comigo. Que ele fica só uma vitória de empate. Igual eu. Não, mas... Empatou comigo, ele ganhou você. Empatou com ele, eu ganhei pra ter com você. Lídio, você tá... Você não podia acertar a fofadinha, não. É que cê antelevanta. Dois real cê antelevanta. É. Cê acertou na fofadinha, cê pô. Ah, eu não entendi que não. Porque cê tá ganhando. Achei que... Fofadinha de três, rapaz. Podia dizer de quatro pra lá, cinco. Cê não entende isso, não. Cê não entende isso, não. Cê é jogador de baralho, não bom. Três. Cê tá ganhando um. Porque se o Tuca me ganhar, volta o jogo. Não precisa deslutar, não. Eu já sei. É, não é? É, não é. O que coisa aí... Não é o jogo, não. Conta as vitórias que eu tenho em cima da turma aí no Senna Levanta. Eu tô ganhando você duas vezes. E ganho Tuca três vezes. Senna Levanta. Eu? Eu. Ele eu ganhei duas vezes no balão e depois... Duas pedras. E Tuca mais... Três. Já tinha três derrotas pra mim. Lembra que eu te falei? Vai contando aí. Se eu ganhe agora Tuca empatou na cagada... Seria quatro a zero. Cê não é bom. Se eu... Igual o Maral falou. Se eu não dou a peça, eu tinha ganhado a pôr do jogo. Não sei pra que você deu a peça, senão você não ia... Se você não ia conseguir impedir a peça de passar, pra que você foi da peça? É, mas tá difícil. Não sei. Entendeu? Não sei. É, o jogo tá bonito, mas acontece o seguinte. O jogo tá disputado. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O jogo tá essa porra. Eu queria... Pega índio. Pega índio. Eu queria ver se ganhava, né? Dá pra você lá lembrar. Mas ele jogou um lance. Parece que aqui não ganhava, pô. Dava não. Dava não. Eu ganhava, mano. Cê jogou lá pro meio, parece que joga aqui. Mas agora não é verdade o seguinte. Joga aí, patada. Deixa a cava terra. Como é que ficou? Eu acho que eu ganhei. Cê saltei no sapato, eu ganhei. Uma outra. Uma outra compadinha. O dinheiro é tudo meu. Não adianta ficar por cento de dinheiro, não. Que tudo meu aí. Deixe os dez meus também. Então, ele ganhou, não. Só tem que troca ali. Mas, para aí, para aí. Eu... Calma, Maral. Já tenho dinheiro nos dez. Porque se cê ganha o homem, ele ganha o outro. Claro. Eu ganhei você e empatei com ele. Você só empatar. Ué. Se eu só perder, empatar. Ó.